A gente nem conseguiu ter isso, porque não era tudo bobo. O que tinha? A gente não era. A gente tinha dois. Tinha seis anos. Eu não sei. 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 Não sei. Você precisa que isso, eu tô aqui. Você pode nisso dar o muito tempo? Ele consegue. Ele consegue. Ou ele consegue. Ou ele consegue fazer do czego para Você acha que o brasileiro tem condição de crescer de vidro de quem é classe média baixa, você acha que consegue chegar na classe média alta, não dá na conta, não consegue os impostos não deixam você crescer. Sempre tem impostos e é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, para manter o que eu preciso, porque eu vou muito para a fazenda, eu tenho uma camionete. Quantos você acha que eu gasto por ano para manter esse camionete? Detalhe, com o imposto. Estou falando de manutenção de manutenção não, porque não dá manutenção nenhuma. De imposto, eu pago de seguro 5 mil reais, porque esse vai ser tão caro. Porque o país é um país violento, e aonde ele não paga isso. Outra coisa, quanto eu paro de PVA? O que mais? 3,800. A gente paga 3,800 para estourar pneu na estrada. Esses estados maravilhosos, o que é isso? Goiânia é o lugar de PVA mais caro que existe no Brasil. Sabia? E as ruas mais melhores. Você sabe aquela história que o Marco falou, né? Quem não tiver veículo popular, quem não tiver multa, o que acontece? Você ganha 5% de desconto, mas tem que termos diferença. Arrução, você tem dinheiro por isso. Oi, hoje eu vi. E aí